Olá, é terça-feira e aqui estou na última terça-feira de julho com mais uma receita em clara de Sousa Cozinha Bricolage. claradesousa.pt vai ser a última receita antes da minha partida para férias e este ano nas férias eu vou mesmo parar, não vou colocar receitas, não vou fazer nada, vou descansar, ponto. Sei que têm muitas coisas no site para percorrerem, para experimentarem, eu desta vez tenho mesmo de descansar, mas não me despeço de todos sem uma receita, eu posso dizer que ela é soberba e quando digo soberba é mesmo soberba, portanto quis despedir-me de todos com uma receita extraordinária para fazerem em agosto nas vossas casas. as pessoas gostam de sopas de peixe, é que há uma sopa de peixe tipicamente italiana da região de Nápoles, há várias receitas, em Itália fazem com bastantes qualidades de peixe, aquela que eu vou fazer, aquela sopa de peixe anapolitana que eu vou fazer tem a particularidade de ter não só peixe, como moluscos, como cefalópodes e muito tomate, muita passata, atenção, não é o vulgar molho de tomate, não é a polpa de tomate, não é o tomate em lata, é passata e a passata tipicamente italiana já se vende nos nossos supermercados. Sopa de peixe anapolitana vai ser a última receita de julho antes da partida para férias e depois regresso em setembro, portanto espero que gostem, até quinta-feira e se entretanto não voltar aqui para me despedir, um beijo para todos e até setembro.